Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que planejou Com sua própria mão pintou a cor de sua pele Nos seus cabelos desenhou cada detalhe Num top de amor, aos olhos do pai Você é uma obra-prima que planejou Com sua própria mão pintou a cor de sua pele Nos seus cabelos desenhou cada detalhe Num top de amor, você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você, meu filho jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que planejou Com sua própria mão pintou a cor de sua pele No seu cabelos desenhou cada detalhe Num top de amor Nunca deixe alguém dizer Eu te amo, mamãe Muito bem Então, além da apresentação, mostrando que as crianças também têm o dom de cantar E o dom de luz em cantar Essa foi a simples e tigela homenagem